Temos aqui uma figura que parece interessante. E vamos supor que sabemos que a reta MK é paralela à reta NJ. Então, esta é a reta MK que é paralela a esta reta, a reta NJ. Agora, tendo isto em conta, bem como a restante informação da figura, espero conseguir demonstrar que a amplitude deste ângulo, o ângulo LMK, a amplitude do ângulo LMK é igual à amplitude deste ângulo aqui. E este ângulo é, podemos chamar-lhe, ângulo LNJ. Então, é igual à amplitude do ângulo LNJ. Outra forma de escrevermos isto é, a amplitude do ângulo LMK, é B, é igual à amplitude do ângulo LNJ, que é A. Então, nós queremos demonstrar que B é igual a A, tendo em conta toda esta informação que nos é dada. E, como sempre, encorajo-vos a tentarem fazer por vocês antes de avançar. Ok, vamos avançar. A primeira coisa que devemos reparar é que temos aqui um triângulo retângulo, o triângulo MLK. Vou até destacá-lo, o triângulo MLK. E o que é que sabemos sobre a amplitude dos ângulos internos de um triângulo? Sabemos que a sua soma é igual a 180 graus. Então, nós sabemos que B, que é a amplitude deste ângulo, mais a amplitude deste ângulo, mais C, mais a amplitude deste ângulo reto, que é 90, vou escrever mais 90 graus, vai ser igual à soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. E, então, se subtrairmos 90 a ambos os lados, vamos ficar com B mais C, é igual a 180 menos 90, que é 90 graus. Ou, se quisermos resolver em ordem a B, podemos subtrair C a ambos os lados e escrever que B é igual a 90 graus menos C. E pronto, isto é uma forma de expressar B. Interessante. Será que podemos expressar A de um modo semelhante? Mais uma vez, se ficaram inspirados, eu encorajo-vos a tentarem sozinhos. Se olharmos com atenção, vemos que temos o triângulo NLJ. Vou destacar a roxo. Temos o triângulo NLJ, este triângulo mesmo grande. E o que é interessante acerca de NLJ é que isto é outro triângulo retângulo. Tem aqui um ângulo reto. C é uma das amplitudes de um dos ângulos internos e A é a amplitude do outro ângulo interno. Podemos escrever algo muito parecido. Podemos escrever A, esta amplitude, mais C, mais 90 graus, vai ser igual a 180 graus. Então, e o que é que podemos fazer com isto? Podemos fazer exatamente o mesmo processo para resolver em ordem a A. Se subtrairmos 90 a ambos os lados e se subtrairmos C a ambos os lados, o que é que vamos ter? Vamos ter A é igual a 90 graus menos C. Agora, isto é interessante. B é igual a 90 graus menos C e A é igual a 90 graus menos C. Então, 90 graus menos C é igual a A, que também é igual a B. Ou podemos dizer que A é igual a B e que a amplitude do ângulo LMK, que é B, é igual à amplitude do ângulo LNJ, que é A. A é igual a B, é igual a B. A é igual a B. A é igual a B. Obrigado.